O que é a Ordem Cronológica? Neste capítulo podemos apreciar a ordem cronológica dos descendentes de Issacar, Benjamim, Naftali, Manassez, Efraim e Azer, cujas características em comum eram serem tribos que estavam em constantes guerras. Eles tinham que estar preparados para as guerras que podiam ganhar ou perder, desde que permanecessem próximos às ordens de Deus. Podemos ver que os filhos de Issacar foram quatro, Tola, Puá, Jazube e Simron. Nos próximos versículos, vemos a descendência da árvore genealógica com características marcantes, como homens valentes, homens de guerra, corajosos ao extremo. De acordo com a narrativa bíblica, eram homens que tinham que estar preparados e prontos para a guerra. Em 1 Crónicas 12, 32, podemos observar que eram homens que entendiam os tempos, que sabiam o que Israel deveria fazer e cujas ordens foram seguidas por todos os seus irmãos. Continuando com os descendentes da tribo de Benjamim, conhecida como a menor tribo no relato bíblico, encontramos homens que eram chefes de famílias que se mostraram homens corajosos e audazes que saíam para lutar na guerra. Continuando com a apresentação da genealogia, vemos a tribo de Naftali, que eram repletos de favores e cheios das bênçãos de Jeová. Em seguida, vemos a tribo de Manassés, que em 1 Crónicas 5, 23 a 26, menciona as mesmas características das tribos de Sacário e Benjamim, homens corajosos, esforçados e chefes das casas de seus pais, mas que haviam se rebelado contra o Deus de seus pais. Então, vemos a tribo de Efraim e sua luta. Depois de ter enfrentado uma situação de aflição em seu lar, ele esteve com sua mulher e ela concebeu um filho, o qual chamaram de Berias, que significa um presente do Senhor. É interessante que nessa época, era preciso estar atento e preparado o tempo todo, em todos os lugares e contextos, pois eram tempos de constantes conflitos e guerras. Bom, e concluindo, temos a tribo de Azer. Notamos que, além de serem esforçados, eles eram chefes de família e escolhidos, homens preparados que poderiam usar as armas. Considerando à primeira vista, poderíamos ignorar o fato de que esses dois capítulos são compostos por pura genealogia. Entretanto, se observarmos detalhadamente, há duas características que essas tribos destacam sobre os homens. Eram homens esforçados, corajosos, e não somente estavam preparados para a guerra, mas saíam para o combate. Hoje vivemos em uma guerra espiritual, um conflito entre o bem e o mal, onde enfrentamos lutas constantes. No entanto, hoje também podemos nos revestir da armadura de Deus e ficar preparados para lutar a guerra espiritual. Hoje Deus nos encoraja a nos apropriarmos da promessa bíblica de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. somente com Deus podemos vencer as lutas e batalhas que vivemos hoje em nossa vida. Por isso, ao sair para os seus compromissos de hoje, segurem na mão de Deus e vá com fé. Ótimo dia para todos nós!